Ainda é madrugada quando os pescadores se reúnem. Mas geralmente vocês saem em que horas? Esse horário mesmo? 5 e meia, 6 horas? 5 e meia, 6 horas. Até 4 horas também. Mas na chuva. Menos na chuva. Na chuva não, né? O objetivo é encher a rede de Mapará. É alimento, é cultura, é identidade de um povo. As redes já estão nas embarcações. Tudo está quase pronto. Os pescadores começam a tomar conta dos rios com o colorido das rabetas, canoas e lanchas. Parece uma grande festa nas águas do rio Pindobal, região de Igarapé-Mirim. Tanta alegria e expectativa se explicam pelos meses parados durante o período de reprodução dos peixes. Muitos pescadores buscam alternativas de renda além do auxílio do governo federal. Seu Manuel tem 82 anos e sabe a importância de respeitar a natureza e os ciclos dela. Ele tem um tanque onde cria outra espécie de peixe, o tambaqui, para consumir e vender, principalmente no período do defeso. No rio, os pescadores já procuram pelos cardumes. Nesse momento aqui, é extremamente fundamental para que os pescadores consigam fazer a soldagem e localizar o carduno. Para isso, eles usam uma tecnologia muito avançada que se chama experiência. Eles pegam o talo com a linha e jogam assim o fundo do rio para sentir quando o peixe bate. E aí eles começam a mapear o local onde eles vão, de fato, fazer o boqueio e conseguir pegar o cardume. A gente lança na água e vai jogando. Quando passa no peixe, a gente sente. De acordo com a jogada, a gente faz e vai estar pulando a pancinha. A gente consegue saber o tipo, o tom que deu para a gente. Alguns minutos depois, o cardume é localizado e os pescadores colocam em prática, rapidamente, a estratégia passada geração após geração. Nesse momento, os pescadores já fizeram o bloqueio, ou seja, o borqueio, como eles chamam aqui, isolando esse cardume bem no meio. Aí eles cercam o cardume para que, quando eles puxem a rede, os peixes venham. A rede com 3 mil metros é lançada, formando um grande círculo na água. Em seguida, alguns pescadores mergulham para trançar a rede pelo fundo do rio e bloquear totalmente a passagem dos peixes. Mas será que esse ano a pesca será farta? É o que a gente vai descobrir no último episódio da série.